Você vai vencer Irmãos, vai pra cima dele Em nome do Senhor O crente sempre é um vencedor Jesus vai te ajudar Não tem mais, o gigante vai cair Ele não vai resistir A unção de Deus que está em ti Você vai vencer Vai, vai, você vai vencer 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 Um simples menino Um poeta, um sonhador Um ministro de louvor Um pastor temente a Deus Davi não quis a armadura de Saúl Não, não Davi não quis ouvir a voz Desses crentes desviados Sai pra lá Pegou a pedra e afunda Partiu pra cima do gigante E ele tomou Você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Vai, vai, você vai vencer Obrigado.